Fiz uma FIVI e duas transferências de embriões congelados e todas deram negativo. Tenho três blastocistos congelados e estou esperando a menstruação descer para fazer uma esteroscopia com injúria. Muito bem, agora vai da injúria. Para poder transferir os blastocistos com esse procedimento. Quais as chances de conseguir um positivo? O que você me indicaria para ter o tão sonhado positivo? 33 anos. Então funciona da seguinte maneira. O que é injúria endometrial? A injúria endometrial é a esteroscopia. Nós entramos aqui com um tubinho, muito menor do que isto. Mas entramos com um tubinho, olhamos aqui e fazemos uma pequena biópsia. Quem vai fazer isto? Aqui vai ser a lucineia. Vamos entrar com uma camerinha, olhar que esteja tudo bem e vamos tirar uma pequena biópsia daqui. Supostamente, supostamente nós vamos fazer essa biópsia para que na próxima menstruação o endométrio tenha uma reação inflamatória e ele cresça melhor. Aparentemente isto faz com que este crescimento seja mais receptivo. Eu acredito que para a gente pôr muito peso nisto, nós precisamos primeiro saber se o endométrio é a dificuldade ou se são os embriões. Infelizmente, nós temos em geral 70% de embriões que vão ser os responsáveis pelo negativo. Pelo qual a injúria endometrial eu não considero como um tratamento tão importante no fato da gravidez. Então, eu sei que é muito, muito divulgado, eu sei que muitos médicos acreditam, mas o que nós temos que fazer? Seguir a linha do médico, fazer a injúria se ele acredita que é, confiar nele e fazer a transferência. Mas, Carol, sinceramente eu não tenho certeza e os trabalhos científicos não estão muito claros em a prática e a informação não está muito clara como para dizer, olha, a injúria endometrial realmente vai fazer um aumento tão importante na taxa de gravidez. E isto é difícil de demonstrar também, porque para demonstrar eu deveria ter mulheres com embriões normais cromossomicamente avaliados, outra também com embriões normais cromossomicamente avaliados, uma faço injúria, a outra não faço injúria e transfiro. E aí eu vejo quem que engravidou e quem não. Esse trabalho não vai ser realizado porque não é viável. Mas, e agora vem o, ah, o doutor Júlio não acredita tanto, mas, mas, toda punção que eu faço, sobretudo na Minifive, que eu congelo todos os embriões, toda punção que eu faço, eu faço uma pequena injúria endometrial em todas as pacientes. Então, todas as pacientes, elas vão ter durante, durante a aspiração dos folículos, quando eu termino, eu coloco um cateter e faço uma pequena injúria. Então, por que que eu faço se eu não acredito muito? Não é que não acredite, senão que informação não é, a informação não é tão clara de que seja bom. Mas, eu faço um teste de cateter para saber que quando eu vou transferir meus embriões, eu não vou ter nenhuma novidade. Então, quando eu já faço a punção, eu já estou passando o cateter, aproveito, tenho uma pequena seringa, aspiro, ou com o mesmo cateter, eu já faço o ultrassom, estou vendo onde que está sendo feita a injúria, faço a injúria, que já é a segunda fase, diríamos, e no ciclo seguinte, eu já descongelo os embriões e transfiro. Preparo o endométrio, descongelo os embriões e transfiro. Como é Minifib, nós não vamos ter o excesso de medicamentos, de uso do Ovidrel, que em geral não permite de que você menstrua e transfira. Mas, na Minifib, pelo tipo de medicamentos, a gente sim consegue.